Olá pessoal, continuando aqui em Canoas, olha onde eu estou, na estação de trem de Canoas. Lógico que essa estação de trem não funciona mais, não tem mais a linha de trem, o que funciona hoje é o metrô que vai de Novo Hamburgo a Porto Alegre e tem uma estação de metrô bem pertinho dessa antiga estação de trem. Hoje essa estação aqui é apenas um prédio bem preservado e funciona como um centro cultural da cidade de Canoas.